Uma mulher vai morar com seu namorado em Bucarest, na Romênia, e passa os dias sozinha em um apartamento. Só que a sua solidão rapidamente se transforma em pavor, quando ela percebe que o seu vizinho não para de observar ela pela janela. Sem saber quem ele é, ou se tudo não passa de imaginação, a mulher começa a ficar paranoica ao mesmo tempo em que eventos violentos passam a acontecer ali ao seu redor. Eu sou Felipe Edencari, esse é o Capivara Zumbi, e essa sinopse e esse resuminho que eu falei pra vocês é a premissa do filme que eu vou apresentar hoje. E vale lembrar que o filme está disponível na Prime Video, então bora descobrir que filme é esse e bora falar mais sobre ele depois da vinheta. Júlia é uma atriz que abandona a carreira pra acompanhar seu marido em um novo país, a Romênia. Lá tudo é novo, o idioma, as ruas, a cultura, o jeito que as pessoas se comportam, então já é uma situação em que tu precisa de coragem e força de vontade pra conseguir se sair bem. Pra piorar tudo, no seu apartamento, ao olhar pela janela, ela percebe que tem alguém que observa do prédio em frente ao seu. No começo apenas uma silhueta escondida pelas sombras, mas depois vai se tornando algo mais ameaçador. Ao contar pro seu esposo Francis, ela acaba não sendo levada tão a sério quanto gostaria, por não ter uma base concreta pra comprovar os seus medos, nenhuma prova, algo assim. Porém, conforme os dias vão passando, ela também se sente perseguida nas ruas, nos cinemas e até dentro do seu próprio prédio. Somado a isso, surgem nos noticiários relatos de que um serial killer assassino de mulheres está à solta na cidade. Eu tô falando de Watcher, no Brasil, Observador, lançado em 2022. Que como eu já disse, no dia em que o grafite vídeo tá disponível na Prime Video, porém tá disponível naquela assinatura premium, sabe? Aquela que tu tem que pagar a mais pra poder acessar. Mas claro, caso tu não queira assinar, sempre tem aí os modos alternativos, sempre tem aí as torrentezas da internet. E agora que tu já sabe o nome do filme, aproveita, deixa teu like e se inscreve aqui no canal. Todo o apoio de vocês conta muito pro nosso crescimento. Eu, o Pablo, o editor, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais. Como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é facilitar a vida de vocês a procurar, fazer curadoria e indicar filmes pra que vocês não percam tempo procurando. Então, tudo que a gente pede em troca é o like, é a inscrição, que isso já ajuda muito. Aproveita, segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas também, que lá a gente tem conteúdo novo direto, conteúdo pocket de um minutinho, pra tu não perder muito tempo e já sair com várias dicas. Dito isso, obrigado pelo apoio de vocês e bora falar mais aqui do filme de hoje. Estaria a Júlia sendo apenas paranoica devido ao tédio no dia a dia em um país novo? Ou realmente os seus instintos estão certos e ela corre perigo? Bom, vamos lá. Sinceramente, eu admito que fiquei positivamente surpreso com esse filme. Porque pra falar a verdade, eu fui assistir esse filme só porque eu tinha que fazer o vídeo aqui pro canal mesmo. Eu não tinha ouvido falar dele antes. E na verdade, eu não tava muito afim de ver não. Então eu fui já com a expectativa meio baixa. Eu li a sinopse, achei meio... É, ok. E já imaginei que seria uma espécie de cópia de roteiros ao estilo janela indiscreta, sabe? Coisa desse tipo. Inclusive, eu sei que eu não fui o único que teve essa impressão antes de assistir ao filme. Eu vi algumas críticas por aí em que as pessoas relataram justamente essa mesma impressão. Mas eu tenho que admitir que eu gostei bastante do resultado final. O filme tem um roteiro simples, mas coeso, eficaz e que consegue construir tensão e até passar medo em várias situações. É óbvio que eu não vou te contar tudo aqui. Eu não vou te dar todos os spoilers. Senão, fica sem graça, né? Daí tu vai assistir pra quê? Mas enfim, a questão que a gente tem que descobrir ali, né? Será que tudo é somente uma paranoia da Julia? Ou será que ela realmente tá em perigo? O que eu posso te dizer é que vale a pena assistir esse filme, por mais que ele pareça despretensioso. Agora, se tu curte filmes de terror com uma temática mais sobrenatural, principalmente envolvendo demônios, o demo, e tu tá procurando coisa boa pra assistir, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais, um vídeo aqui do canal em que eu faço uma lista com várias opções de filmaços de terror com entidades demoníacas das mais variadas pra tu assistir nos streamings. Ou, é claro, pra procurar também nos mares da internet se tu souber navegar por lá. O vídeo tá top e tem várias dicas boas de filmes pra vocês assistirem, então confiram lá assim que o vídeo de hoje acabar. Voltando aqui ao Observador, posso dizer que os atores ali do núcleo da história apresentam atuações boas e convincentes ao longo do filme, especialmente enquanto a trama se intensifica e a tensão vai crescendo cada vez mais. A atuação sutil do elenco combina com a atmosfera do filme, que tem uma fotografia pensada especificamente pra destacar a sensação de melancolia e a aflição da Julia. É claro, não é um filme perfeito, a produção tem sim aí os seus problemas, mas no geral o Watcher é um dos thrillers mais interessantes e tensos dos últimos tempos. Eu diria que o roteiro retrata uma experiência perturbadora, que pode até demorar a apresentar alguma ação, vamos dizer assim, mas consegue prender o espectador na cadeira enquanto assiste. Como eu disse antes, o longa tá disponível na Amazon Prime Video, porém apenas naquela assinatura premium, que tem que pagar a mais. E claro, você também pode encontrar o filme aí nos 7 mares da internet. Pega aí o teu gancho, o teu tapa-olho, o teu papagaio e bora procurar. Agora eu vou deixar alguns vídeos do canal aqui na tela pra vocês conferirem. Não esquece do like na inscrição pra ajudar a gente. Todo o apoio de vocês conta muito. Eu sou o Felipe Elencar, esse é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!